Hoje eu enxergo o mundo bem melhor do que eu enxergava antes. Antes eu vivia meio no escuro, né? Porque quem não tem leitura sempre vive no escuro. Muitas vezes, muitas coisas que estão na realidade a gente não enxerga, né? Porque não tem conhecimento. Amor aos que necessitam, né? Que necessitavam dessa... Assim, a gente... Nesse mundo a gente veio pra isso, né? Compartilhar o que a gente sabe, né? E essa é uma das funções de ser educadora, é essa, é compartilhar. E, na verdade, nesse projeto eu aprendi mais do que ensinei. Porque dos demais, né? Do seu Zezinho aqui, é uma experiência muito profunda mesmo. Porque ele traz uma bagagem. A gente tem a escrita, a leitura. E ele tem a experiência de vida, né? Então a gente fez essa troca. Ele me passou a experiência de vida, que ele trouxe com ele. E eu passei o conhecimento que tinha pra ele. A gente transferiu do prático, do oral, pro escrito.